Esse ano foi a perda de mais um companheiro, o Dorival, o Dorival Baiano, o Dorival Gonçalves. A filha dele, nem sei, não estou vendo ela aqui agora. Quer subir aqui? Não, deixa, deixa. Ela está emocionada. O Dorival, a queima do alho, muita gente teve a queima do alho na mão, várias pessoas, não vou citar nomes, né? O Alceu foi um dos organizadores, em seguida o Dorival pegou, era nada, aqui a gente fazia a queima do alho aqui no parque, começou no meio do mato. Graças ao trabalho do Dorival, e de outros, e de outros, mas o empenho dele, porque ele dedicava a vida a isso daqui. Então, quando a gente fala de alguém que se foi, a gente fala com tristeza. Eu quero passar para vocês que a lembrança do Dorival só nos traz alegria. Vamos, digamos assim, comentar a passagem dele aqui com alegria. Eu creio que de alguma maneira, onde ele estiver, está presente aqui conosco. Então, Dorival, onde você estiver, obrigado pelo que você fez, obrigado pela tua presença, obrigado por você ter existido, obrigado por você ter feito parte da queima do alho. Obrigado. O Dorival, o que ele mais prezava na vida, ele tinha família, tinha os amigos, e os objetos dele, tinha um museu na casa dele. Olha que eu sou fanático do museu, eu tenho um na minha casa. A casa dele era um museu como poucos que eu tenho visto pelo Brasil. O que ele mais gostava no museu dele, era um berrante que tinha, que era todo branco, que quebrou, teve que fazer uma emenda, e depois não ficou desigual. Mas esse berrante que está aqui presente, a filha dele que está aqui presente, fala seu nome. A Cátia, Cátia Gonçalves, ela trouxe o berrante para o Alceu do berrante, esse berrante vai acompanhar o Alceu, eu tenho certeza. Aonde o Alceu chegar, vai chegar, com certeza o Dorival vai ficar presente. O berrante dele está aqui presente no concurso de berrante. Obrigado, Dorival, obrigado, Cátia. O Alceu vai executar o berrante do Dorival. Obrigado. O Alceu vai executar o Berrante do Dorival. O Alceu vai executar o Berrante do Dorival. A gente não quer emocionar, a gente não quer emocionar. Eu não vou emocionar, estou emocionado. Esse berrante do Dorival é uma homenagem ao Dorival. Dorival ali, grande companheiro. Dorival, que Deus tenha agora. Comitiva, Juliozão. Bom demais. Naaaaaaais!